Eu preciso de ajuda velho, eu preciso de ajuda agora, urgentemente, eu preciso na verdade de um milagre, porque olha só, amanhã é o meu dia do lanche na escola, e tá dizendo aqui que eu sou o responsável de fazer o lanche pra toda a minha turma, e eu tenho que fazer a comida que eu mais gosto, só que tem um grande, grande, grande problema, eu não sei cozinhar nada velho, eu não sei fazer nada de gostoso, a única coisa que eu sei fazer é ovo frito, e não é a minha comida preferida, o ovo frito, ai, que que eu faço, que que eu faço, eu preciso de uma solução, quem que é aquele ali que tá nadando, nadando não, ele tá navando, ai, é o Iago, ô Iago, Iago, vem aqui, vem aqui, to chegando, o que que você tá fazendo, ai, ô Crone, eu acho que sim, eu não sei, Ei, esse barco aqui, ele, ele tá me espetando Mas é lógico, né? Você fez um barco de cacto Não, eu comprei Segundo o vendedor, era o barco mais resistente desse mundo Ah, você tá maluco, velho? Só de encostar isso daqui já deve pegar uns espinhos na sua mão Não, tá maluco Ele me sacaneou Esse barco, ele, ele fica me espetando Galera, eu tenho um desafio pra vocês Eu quero ver quem aí consegue deixar o joinha agora no vídeo E também ativar o sininho antes de eu pular nesse barco do Iago O que você acha, Iagão? Só não vai quebrar, hein? Não quebra não, tá maluco? Então vamos lá, vamos lá, galera É um, é dois, é três E... Vai, deixa o joinha aqui embaixo do vídeo E também ativa o sininho E... Entrei Iago, ai, ele tá me espetando Ele tá me espetando também? Credo, esse barco... Ai, ai, me espetou de novo Ai, deixa eu sair daqui Deixa eu sair daqui Cuidado, ó, cuidado pra não tomar... Ficar com os espetos tudo grudado aí Ah, Iago, você não sabe, velho Eu preciso muito da sua ajuda O que que foi, cronhão? Ó, é basicamente esse livro aqui Você tem que ler ele que você vai entender tudinho Deixa eu ver esse livro, mano Dia do lanche Ó, dia do lanche na escola Você será o responsável de fazer o lanche Para a sua turma da escola Nossa Meu amigo Ai, ai Regra Faça a comida que você mais gosta Nossa, você que vai ter que fazer isso? Coitado da sua turma Vai comer pedra com sal Ai, 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 ai Para de me zoar, Iago Não tem graça nenhuma É, e eu preciso muito da sua ajuda Porque senão todo mundo vai brigar comigo Porque eu não levei o meu lanche no dia ainda do lanche, entendeu? Nossa, mano Por favor, diz que você vai me ajudar O que que você quer fazer, mano? Tá, tá falando o que? Que a regra é a seguinte Eu tenho que fazer a minha comida preferida, certo? Hã Então, a minha comida preferida, deixa eu pensar Hã É óleo É o quê? Óleo Uma bolacha ou é um biscoito? É, sei lá Um biscoito, bolacha Mas óleo é muito bom, Iago Ah Vem falar que a sua comida preferida é uma bolacha Ah, é Últimamente Ah, meu Deus Eu pensei que você ia falar um pão com presunto e queijo Ou um macarrão Não Ai, meu Deus Vem falar uma bolacha Ah, esse mundo tá perdido Para de me zoar, Iago Eu preciso muito de dar um jeito de fazer um óleo pra levar pra galera, entendeu? Eu sei fazer Bolacha Ainda mais, essa óleo é a bolacha mais fácil que tem Ah, até parece Você já fez óleo na sua vida? Lógico que já Sério mesmo? Ó, você tá teimando comigo, cara? É a coisa mais fácil que tem Vou te falar o que precisa A gente precisa de 5 cacau e 5 açúcar 5? Aí a gente vai conseguir fazer quantos óleos, mais ou menos? Ah, eu consigo fazer uns 5 Tá, então mais ou menos 1 cacau dá 1 óleo, certo? Isso Hum, então como a gente vai conseguir pegar esse cacau que tá lá no alto, velho? Ixi, nossa Tem que fazer uma escada, Crony Hum, vamos ter que fazer uma escada Ah, já sei Você tem machado aí? Tenho Então vamos pegar a machada dessas árvores aqui Aí a gente faz uma escada Pega os cacaus E aí a gente já pode tentar montar o óleo Verdade, mano Vamos pegar aqui Pega o pasto, hein? Obrigado, Iago Você vai salvar o dia do lanche, velho É claro, eu sempre... Cara, você tem que dizer uma coisa Eu sempre te salvo nessas horas Vou ficar te devendo uma Mentira, da última vez eu também já te ajudei O quê? Você lembra daquelas... Todos aqueles trabalhos de casa, de ciências que você tinha que fazer? Ah, é verdade É Vem cá, vamos fazer a escada Teve uma vez que a gente teve que testar uma dinamite dentro da água, você lembra? É verdade Foi muito louco Ah, faz aí tua escada, velho, Iago Calma aí Olha só, tem um, dois, três, quatro... Ai, tem muito cacau aqui, velho Cadê? Vamos pôr... Vamos pôr aqui a escada Ô, põe mais baixo, Iago Como que a gente vai pular lá em cima? Vai que eu te ajudo Aê Tá, deixa eu tentar pegar aqui Pronto, peguei um Tô, agora vem pra cá, ó Ai, o outro tá difícil Vem, vem pro lado aí, ó Pula pro lado aí Aí Pera Vamos quebrar Quebrei Uh, já tem seis aqui Uh Tá, só vou pegar esse aqui, que esse aqui ficou fácil Vai, pega aí pra nós Vai, Iago, não cai não Ah, meu Deus Ai, meu Deus O Iago caiu Ai, ai Quebra, quebra, quebra Uh Vamos Pronto Nossa, mano Pegamos cacau pra chuchu Tem quantos cacaus aí, velho? Doze cacaus Doze? Então vai dar pra gente fazer doze óreos? Bom, no começo vamos fazer só cinco pra ver se fica bom Se ficar bom, se ficar bom, muito bom, muito bom, muito bom, aí a gente faz o resto Ah, combinado então E pra que que você tá pegando cana? Eu tô pra fazer açúcar, cabeçudo Ah, é mesmo E por que que você deixou só uns pedacinhos aqui? Pra crescer de novo Ah, então pera aí que caiu ali, eu vou plantar aqui também Porque aí a gente vai fazer, Iago, uma plantação gigante de cana de açúcar pra fazer vários tipos de óleo É, é verdade Você sabia que tem óleo até de morango? Morango? É, fizeram óleo de morango Nossa, deve ser muito ruim É, eu não sei, eu nunca experimentei, mas o que que você tá fazendo aqui? Ué, eu preciso assar uns negócios aqui Você vai assar o quê? O cacau? É Ah, então tá, mas toma cuidado Que esse fogão aí é muito forte, viu, Iago? É, tá funcionando essa tranqueira sua aqui, que você chama de fogão? É claro que tá funcionando Eu coloquei aqui fora, porque se pegar fogo, o vento apaga, entendeu? Ah, saquei, maluco Pronto, aqueci os cacaus, agora vem cá Ai meu Deus do céu, eu quero só ver se vai ficar bom esse óleo, hein, mano Você para de ter maquinha? Ah, e a gente pode testar também, Iago? Ah, já sei A gente pode colocar, deixa eu ver, colocar carne de frango Carne de frango? É, pra ver se fica bom, entendeu? Tá amarrado O que você tá fazendo aí, meu filho? Tô, tô fazendo um óleo Ah, vai logo Pronto Iago, olha o tamanho desse óleo, velho Isso aqui, cara, um óleo desse aqui é pra cinco pessoas Deixa eu ver isso daí, deixa eu ver, deixa eu ver Pega Nossa, eu tenho um óleo gigante, gigante Iago, todo mundo vai ficar cheio de comer óleo Vai, mano, vai, eles vão ficar enjoados de comer óleo Vê, eu tive uma ideia O que você acha da gente tentar fazer um novo tipo de óleo agora? Ah Então, ó, vamos fazer o seguinte A gente pega um pouquinho mais de cacau aqui, ó, aproveita E aí você tenta fazer um óleo, deixa eu ver, com madeira Com madeira? É, o que você acha? Caramba, cadê? Cadê o cacau? Você perdeu o cacau O quê? Você perdeu o cacau, Iago? Cadê o cacau? Eu não acredito E agora? Ah, tem aquele restinho que sobrou, eu tenho mais seis aqui comigo Ah, ufa, ufa Então, ó, vamos fazer o seguinte Vamos testar agora com, já sei, com essa graminha aqui, ó Com, ah, cebola Toma Você tá variando as ideias Ah, não Cebola? Vai, tenta Tenta, 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 Iago Ai, meu Deus do céu, eu tenho que colocar aqui o negócio Ai, cara, eu acho Você tá... Que cheiro ruim que é esse? Iago Ah, é, mano Ah, credo Tá com um cheiro muito ruim esse negócio aí, velho Ah, mano, você que tá inventando Ah, então vamos fazer o seguinte Quebra, então Tira, tira esse negócio que você pôs aí, Iago Ah, eu vou vomitar Ah, eu tô pondo a cebola aqui, ó Ah, que cheiro horrível Você colocou cebola Tira a cebola Tira essa cebola queimada daqui de dentro Ai, credo Que péssima ideia, velho Bom, vamos continuar Vai lá, você tá fedendo também Ah, sai pra lá Vamos fazer o seguinte, mano Vamos levar pro Slip o Oreo pra ver se ele gostou Ele vai querer comer tudo depois Não, aí a gente não dá pra ele tudo, né, que absurdo Ah, então fechou Então vamos lá, velho Porque essa ideia de Oreo com cebola não ficou nada boa Melhor comer o normal, né, Iago É verdade, sem dúvida, mano Esse aqui é mais gostosinho Então, vamos lá Vamos lá mostrar pro Slip esse negócio Que ele vai gostar demais Simbora Simbora